Destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo e o dídeo está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR que foi privatizada e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo e reais. É isso. É isso. Obrigado.